Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Hoje vai ser um vídeo técnico. Convido a vocês para, na sequência, embaixo, ver as três provas dos três melhores 50 metros dado livre de 2019. Bruno Fratos, na final do Mare Nostro de Monte Carlo, 21-31. Ben Proud, na etapa de Budapeste da Copa dos Cumpiões, 21-47. E Caleb Dressel no Francis Crippin Invitational Meet e Michel Viejo, 21-51. Esses são os três homens mais rápidos do planeta em 2019. Até, numa previsão, acredito que devem ser os três medalhistas da prova no Mundial de Guanaju. Os três melhores tempos do mundo são o do Fratos, mas a gente analisou apenas a melhor performance de cada um. Então, você vai ver abaixo que os três vídeos estão. Você pode assistir um por um. Até já existem programas de biomecânica que conseguem colocar os atletas de provas diferentes no mesmo vídeo. Sendo que aí nós teríamos que ter os mesmos padrões de filmagem, que não é o caso. Você vai ver que existem, por exemplo, a filmagem do Caleb Dressel não é tão boa quanto as filmagens do Fratos e a filmagem do Ben Proud, que sem dúvida nenhuma é a melhor filmagem. De qualquer maneira, dá pra gente ver vários aspectos interessantes. O primeiro deles é de que os três, os três quando deixam o bloco de partida, não estão mais fazendo movimentos muito abertos. Tanto o Fratos como o Dressel tinham movimentos de braços mais abertos antes. Estão levando os braços mais juntos do corpo. Uma mudança técnica. Quando eles sobem na posição de partida, que eles tomam a posição, quando escutam o Take Your Marks, porque as três provas foram internacionais. Tanto o Dressel quanto o Fratos, eles vão direto pra posição, assim que eles sobem no bloco. E o Ben Proud é um que sempre adota uma estratégia diferente. Ele fica em pé e ele só vai pra posição quando ele escuta o Take Your Marks. Ou seja, o Fratos e o Dressel, eles já se posicionam, os três colocam o pé direito na frente, o pé esquerdo atrás, já se posicionam só aguardando para o agarro. Já o Ben Proud, ele fica em pé e na hora do Take Your Marks, ele vai pra posição e pega a posição. Uma posição, inclusive, em relação ao Proud, eu faço questão de destacar que ele tem uma cabeça um pouquinho mais alta. O Proud é mais baixo, dois centímetros que o Fratos, mas o Fratos, na hora que os dois saem juntos na prova de Budapest, você pode ver que o posicionamento do Fratos no bloco de partida é um pouco mais baixo do que o Proud. Por sinal, bela impulsão de bloco do Proud. Pra mim, a melhor impulsão de bloco é do Proud. A parte submersa, os três trabalham submersos. O melhor submerso é do Dressel, o segundo melhor é do Proud e o terceiro melhor submerso, ou o pior submerso, é do Fratos. O Fratos, entretanto, tem uma frequência um pouquinho maior. Ele não cai, a frequência de nada, durante a prova toda, é uma coisa que ele leva vantagem em relação aos outros dois. E ele tem 37 braçadas para os 50 metros. Proud, 36, Dressel, 34. Outro detalhe, nenhum dos três nadou polido nas três provas que vocês vão assistir na sequência. Ou seja, nós poderemos ver os nadadores um pouco mais fortes, mais velozes, mais explosivos no campeonato mundial. Os três nadam à prova de 50 metros sem respirar. Durante o nado, propriamente dito, você pode fazer uma pequena análise com relação às braçadas. Primeira delas. Nenhum dos três tem um cotovelo alto na recuperação de nado. O braço mais reto é o do Fratos. O intermediário seria o Proud e o braço mais curvo é do Dressel. O Dressel tem uma braçada curva. O Dressel me lembra muito o Fred Busquet da França nadando. Tem uma braçada mais curva, mas não é o cotovelo elevado. Por exemplo, nadadores velocistas com cotovelo elevado, eu me lembro do Alex Popov, do próprio Nathan Adrian, que tem um braço com cotovelo elevado e outro reto. Mas é muito difícil hoje em dia você encontrar velocistas de prova de 50 metros com o cotovelo elevado. Normalmente um braço reto, como o Marcelo Quereguini, como o Fratos, ou esse braço um pouco mais curvo do Caleb Dressel. Outra coisa que chama bastante atenção é de que nas três provas que a gente assistiu, os três nadadores, apenas o Fratos chega com o mesmo braço que ele começa a nadar. Ou seja, o Proud e o Dressel chegam com o braço oposto, o Fratos chega com o braço com que ele começou a nadar. Os três começam a nadar com a braçada direita. Normalmente os atletas, normalmente não, como padrão, os atletas sempre começam a nadar com a mesma braçada, não interessa se você escolhe a direita ou se você escolhe a esquerda, mas sempre. A primeira braçada, ela não é só uma braçada, é a braçada que te traz da parte subversa para o destinado. Ela tem um direcionamento diferenciado. Você não empurra diretamente para trás, você empurra um pouco para baixo também, porque existe uma projeção do atleta para frente. Eu convido agora vocês a assistir as três provas e até mesmo se encontrar algum elemento que acha que passou batido na minha análise, mande para mim. Será um prazer. Quem sabe a gente faz mais outras análises para frente. E que o primeiro do 50 livre continue sendo o nosso. A gente se vê. Até lá.